Os mobs do Legendary Monsters terão um desafio bem dinossaurático. Tarei derrotar os mobs do T-Down Era. Esse era o vencedor dessa batalha de mob. Bom pessoal, mais um mod aí novo. Eu acho que eu já trouxe esse Legendary Monsters. Tem um esqueleto de T-Tiranossauro, esse mímico aqui Shulker e esse Withered Abomination que eu acho que eu já trouxe pro canal alguma vez. Eu lembro desses mobs. Talvez foi pro campeonato, eu não lembro, cara. Mas eu lembro que eu trouxe esse mod alguma vez. Mas aqui pessoal, bora testar contra o T-Down Era que não tem muitos dinossauros ainda, né? Mas bom, bora testar aqui esse Wrapped Fungos contra o Diabloseraptors. Meu Deus! Uou! Mas o que é isso? É um da cabeçada ou da chifra? Gente, esse fungo tem 100 de vida! Ô louco! Mas é um fungo cabeçudo, véi. Mas é pessoal, o fungo cabeçudo infelizmente foi eliminado pelo dinossauro, hein? Testar agora aqui pessoal, o Forbidden Golem. Eu lembro desse mob aqui, cara. Contra aqui pessoal, o Sturromilos. Dinossauro galinha, bora ver. Mano, ele dá 2 de dano, tadinho! Nossa, mas ele foi humilhado pelo golem. Vai testar o Mímico aqui pessoal, o Shulker Mímico. Contra o Ceratossauros. Eu adoro esse bicho, véi. Ele tem uma cabeça muito legal. Meu louco, velho! O Shulker é muito roubado! Gente, o dinossauro dá 5 de dano, o Shulker dá 12. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Olha! É pessoal, o Ceratossauros. Infelizmente, o teu mal foi um pau. Putz grila, hein, Ceratossauros? Vai testar agora pessoal, o Esqueletossauros. O seu desafio será ele, cara. O Tiranossauros. Gente, é dinossauro contra dinossauro. É, só que é um dinossauro. Não, ele ataca. Ele tem movimento. Nossa, olha isso! É dois dinossauros lutando, cara. Um de osso e o outro é um dinossauro mesmo. É, cada um morrendo no rabo do outro, né? Porque putz grila, véi. É, eles só fazem esse ataque, é incrível. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É pessoal, infelizmente o dinossauro aí de osso foi eliminado. Está agora o Lava Ether, pessoal. E o seu desafio será ele, o Triceratrix. Bora ver. Meu Deus do céu, já botou fogo no Triceratrix, véi. Meu Deus, a briga vai sendo... Apesar que o Triceratrix dá 7 de dano, véi. É muito mais forte. Cara, eu lembro desses mobs. Onde que eu trouxe eles uma vez pra vocês, cara? Eu lembro de todos esses mobs. Só que eu pesquisei no canal e não achei. Talvez eu tenha colocado outro nome, né? Não o nome do mod. É, não sei, pessoal. Comentei o que vocês lembram. Mas é, Lava Ether, pessoal, eliminado. Então, bora testar aqui o Overground Colossus. Lindo. Contra o Diablo, de novo. Diablo Seraptor. Bora ver. Eita, Priolo. É, desse Colosso não vai dar pra ganhar, não, véi. Bichinho é muito potente, véi. Ó, apesar que esse dinossauro é forte pra caramba. Ele corre! Gente, ele vai longe pra recuperar a vida. E depois ele volta. Que legal! Ó, ó. Olha o correntinho. Que da hora, véi. Nossa, ia ser legal ele lutar contra aquele bicho do mod que a Anônima mostrou pra gente, né? Ia ser maneiro, porque os dois iam ficar correndo. É, mas não vai dar não, pessoal. Ele tá com 2 de vida. E, infelizmente, foi aí. Eliminado. Agora aqui, pessoal, o Ender Scent. Nossa, que cópia boa, hein? Contra o Triceratops, pessoal. Bora ver. Meu Deus. Olha, ele tem animação, pelo menos, não é duro. Ô, cara, ele dá um 12 de dano, meu amigo. Tem 200 de vida. Será que o Triceratopszão ganha dele, véi? Vai ser no limite, hein, essa batalha. Tipo assim, ele dá muito dano, só que ele ataca muito lento. Parece uma putzgrila atacando. Olha, é um pudim grosso. Meu Deus, pessoal, vai ser no limite. Vai ser no limite essa batalha. Nossa, ele rugiu. Cara, por que ele parou de bater? Ele ia ganhar. Ele tá tentando fugir. Nossa. É, gente, ele tentou fugir, ele se matou, tá? Ele ia ganhar mais do que o pau. É, pessoal, só sobrou o Tiranossauros agora, hein? Só sobrou o Tiranossauros. Bora testar ele agora contra o... É, tipo aquele Ender Scent. Só que é o pequenininho, né? É, o pequenininho, infelizmente, foi comido. E bora testar o Tiranossauros contra, pessoal. O Withered Abomination. Eu lembro desse Withered Abomination, véi. Nossa, ele é forte, hein? Caraca, e ele dá a decomposição também, né? É, mas não vai ganhar do Tiranossauros não, véi. Ele tira do Tiranossauros, é muito roubado. Quero ver ele ganhando esse Tiranossauros gigante. É, o único que eu achei que poderia ganhar do Tiranossauros é esse Withered Abomination, pessoal. Porque de resto, não vai ganhar nada. Mas aí, ele foi, infelizmente, eliminado. Bora testar ele agora, pessoal, contra o poderoso Forbidden Golem, que ele que venceu, né? Eita, preula. Nossa, já começou. É, não tem como, muito dano. Rapaz, olha o dano, né, só. É, só se o Colosso ganhar, né? Mas não sei se o Colosso ganha, não, pra falar a verdade, vou falar pra vocês. É, pessoal, o Forbidden Golem tentou, mas também foi eliminado. Bora testar agora ele contra o Mimic Shulker. Nossa, é verdade, hein? Se a gente vai fazer o dinossauro levitar, cara, que bosta. Cara, essa habilidade é muito cocô, fala pra vocês, de verdade. O Shulker Mimic tá com 13 de vida e, infelizmente, foi eliminado pelo dinossauro. Bora testar o dinossauro agora, o T-Rex, contra o Overgrown Colossus. Bora ver. Talvez o Overgrown Colossus ganhe, hein? Não, é na hora que eu tô tomando muito dano também. É, pessoal, era só o Withered Bonnie. O Withered Bonnie não, né? O Withered Abomination. E de resto, vai todo mundo tomar um pau. Aí, é o Overgrown Colossus, pessoal. Opa! Eliminado. Bom, última batalha do vídeo, pessoal. Tiranossauros contra aqui Ender Scent. Tem 200 de vida, hein? É, só que ele ataca mais lento que uma vovó, cara. E não tem como. Olha isso! Nossa, o dinossauro tá louco, velho. Tá dando rabada, tá dando cabeçada. Pessoal, Ender Scent, infelizmente, foi eliminado. Então, o Legendary Bosses aí, Mobs, sei lá o nome. Eu esqueci o nome. O Legendary Monsters, ele fez um estreou aí derrotado. E te dá uma era, pessoal. Estreia, entre aspas, né? Aí, com uma vitória. Bom, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever bastante com o like. É de extrema importância. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau!